O 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 João Rodrigo Pereira Escoval Eu não sei, pelo último start, eu, mas eu não sei o que é. Ronaldo em Teu Zebio. Ricardo Carvalho. Eu não me lembro. Eu não sei. No Brasil, Viteba. Eu não sei. Difícola. Fácil. Fácil. As pessoas, o mar. Isso. É muito bom. Jutro do nosso coração. Mishici. Se não é a ideia. Na primeira liga. Talvez Petkovic. Qual é a pricea de jogadores? nato favorito de esportes besides... atletics Felipe de né?! mineiro é... indicação de sujeção bad boys, eu quero ir para ver os bens fora agora minha grande vacação... amigos... son... C e é tudo e é tudo Amém.